É o poder, meus amores, chegou a hora da poderosa. E hoje a gente vai falar de Michelle Wharton. Ela que é pioneira na técnica mola, que é tipo uma arte indígena panamenha, maravilhosa. E ela arrasa. Vamos ver. Eu sei quem eu sou, tem que ser poderosa mesmo. Eu sou uma profissional bem versátil, arquiteta. Eu fiz um edifício cultural e ele é todo sustentável. Ventilação sustentável, tem ótimos materiais, iluminação. E com o tempo acabei me interessando pela moda também. Uma pessoa assim, extremamente multitarefa, que você olha e você assim, só de olhar assim, você já fica meio cansada assim, sabe? Depois de se firmar na arquitetura, Michelle usou sua criatividade para fazer moda. Ela abriu sua própria marca e utiliza a influência panamenha de seus pais nas suas peças. A primeira vez que eu vi a mola foi dentro de casa, né? Minha casa, meus pais são panamenhos. E em uma viagem, eu falei assim, eu vou comprar as molas para fazer a almofada. Eu tenho elas aqui para você dar uma olhada, que são os materiais que eu estou... Acho que foram os últimos que eu trouxe. É uma sobreposição de tecidos. Tá vendo? Então elas costuram tudo à mão. Elas exploram os animais. Isso aqui parece um macaco, ó. Esse já é um passarinho. Esse aqui já é um abacaxi. Esse aqui já é uma flor. Então elas exploram muito o universo da fauna e da flora delas. As primeiras peças que eu lancei foram jaquetas jeans. Então eu customizei, comprei jaquetas prontas, novas, customizei a jaqueta. Porque como eu sou da arquitetura, para entrar no meio da almofada e conseguir fazer uma jaqueta jeans, não é tão simples assim. Eu tenho umas peças aqui, que são da coleção nova. Eu acho essa bem bacana, ó. É um pássaro, meio que eu vejo ele como um deus, assim. Isso é um macacão também, que é do verão, tá? Ai, é bonito de ver esses bordados, hein? Mas como que surgiram as molas? As índias usam roupas que se chamam de tulula, porque como elas tiveram uma colonização, elas se pintavam no corpo. Então, quando veio a colonização, ah, você tem que se vestir, você tem que se vestir. E elas começaram a costurar as pinturas que a gente estava falando, do que é, que são coisas da fauna, da flora e da ancestralidade delas, né? Na mola, no tecido, que aí se chamou de mola. Quando você conversa com ela, você vê que ela tem um respeito, ela sabe o que ela está falando. Olha, é muito legal nos eventos de decoração e arquitetura que eu chego, que todo mundo acha que eu sou uma modelo. A arquitetura é muito diferente da moda. O ambiente masculino é algo que, hoje em dia, eu ainda tenho que lidar diariamente com isso. Eu acho que isso acabou me fazendo ser uma pessoa mais afirmativa, autoritária. É a pessoa que eu quero ser quando eu crescer, porque ela sempre me inspirou muito, assim. Ela sempre foi uma pessoa que eu vi que ela estava sempre trabalhando muito. Os clientes confiam nela, e não só isso, eles confiam e também eles meio que formam uma certa amizade, assim, com ela. Eu sou uma mulher negra que está no meio de uma elite, e eu acho que, muito importante, eu estar presente como corpo negro, como profissional, entendeu? para mostrar para todo mundo que eu posso e que todo mundo pode, que elas podem. Ela foi me mostrando que, se eu quero estar num lugar, eu tenho que ser responsável por como eu vou estar nesse lugar, sabe? Não por isso, por eu ser negra. Você tem que se colocar na vida como um ser humano. Eu acho que essa é a minha mensagem. Eu acho que essa é a minha mensagem.